O INSS diz que problema foi resolvido em 2022, mas eu peço que você me acompanhe aqui nesse vídeo para saber se você pode estar entre as pessoas que foram prejudicadas. Não esqueça, é claro, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela participação. Vou deixar o convite especial para quem ainda não é inscrito no canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. A todos que já são inscritos, gratidão pela confiança no meu trabalho informativo. E eu quero deixar aqui um forte abraço, agradecer o carinho das pessoas que deixam os seus comentários nesse canal. Meu muito obrigado. O INSS diz ter identificado a instabilidade no pagamento automático de benefícios por incapacidade junto à empresa que é responsável por todas as informações do INSS, a Dataprev, empresa de processamento de dados. O INSS afirma que já teria corrigido o problema. Então, para saber se você estava entre os que possivelmente foram atingidos, segundo o INSS, a falha resultou no reprocessamento de 6.173 pedidos entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2022. Então, se você fez perícia médica durante esse período entre 8 de janeiro de 2022 e 9 de janeiro de 2022, e o seu benefício foi negado, corre atrás. Para entender um pouquinho melhor, já me segue aqui nesse vídeo, deixa um like aqui, um joinha para ajudar na divulgação do vídeo, para eu saber se você está recebendo essas informações. A falha de sincronização dos dois sistemas usados nas perícias para pagamento de benefício por incapacidade do INSS resultou no indeferimento, na negativa de auxílios doença que tinham sido aprovados pelos médicos, segundo informações da Associação Nacional de Médicos Peritos Federais. Em um documento encaminhado, na quarta-feira, ao ministro da Previdência e Trabalho, a entidade disse que milhares de segurados tinham benefício negado automaticamente e indevido se os benefícios fossem por incapacidade. Vamos entender essa situação aqui. O erro, de acordo com a Associação Nacional de Médicos Peritos Federais, estaria acontecendo na integração das informações entre os sistemas usados pela perícia e o cadastro de informações do INSS, que é o arquivo básico do INSS, onde são registrados todos os vínculos de emprego, suas contribuições, eventuais afastamentos, qualquer benefício que você receba também está nesse cadastro, que é o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O sistema, o SAB, Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, então estava havendo um erro na transmissão dessas informações. Todos os dados, todas as informações da perícia inicial, são lançados nesse sistema do INSS, que é interligado ao cadastro de quem tem registro no INSS. A falha nessa comunicação entre as duas bases estaria levando às negativas automáticas de benefícios por incapacidade, mesmo quando o perito considerou que o segurado tinha direito ao benefício. Os médicos peritos afirmam que o documento enviado ao governo, além do indeferimento automático, além da negativa automática, o sistema usado para lançamento de informações e coletas pelo profissional, pelo médico perito, a partir dos relatos desses médicos e da consulta pericial, não está permitindo a caracterização do benefício. Aqui um grande problema que você deve identificar, e vou explicar. Esse bloqueio impede que o médico informe, por exemplo, se aquele benefício por incapacidade é de natureza ocupacional, ou seja, se ele tem origem em acidente ou doença do trabalho. Para essa classificação, o perito precisa incluir no sistema a CID, Classificação Internacional das Doenças, e também o KINAI, que é a Classificação de Atividades Econômicas. É inadmissível que um grande equívoco como esse permaneça em vigor e continue prejudicando os segurados do INSS e colocando os servidores em risco por passarem a ser alvo da indignação dos cidadãos que, mesmo sem ter dado causa ao indeferimento, acabam tendo a negativa do INSS. É o que afirma a nota da Associação de Médicos Peritos Federais que foi encaminhado para o Ministério do Trabalho e Previdência. Advogados especialistas afirmam que o problema é muito parecido com aquele que aconteceu em 2021, para ser mais exato, a partir de abril de 2021, no ano passado, após a atualização dos sistemas. Na época, para você ter uma ideia, 650 mil pedidos ficaram sem resposta porque o sistema do INSS acusava erro em dados ou falta de informações. O sistema acusava divergência das informações, informações diferentes daquelas necessárias. para conceder o benefício, para poder pagar o benefício, o sistema precisa checar o tempo de INSS que a pessoa tem pago, se ela ainda tem direito, ou seja, a carência e a quantidade, perdão, a qualidade de segurado, o número mínimo de contribuições para ter a cobertura da Previdência. Nesse erro, mesmo com a incapacidade reconhecida pelo perito, o médico afirmando que a pessoa não estava em condições de trabalhar, o benefício não era pago, não era concedido. Em 2021, foi necessário a adoção de um procedimento chamado acerto pós-perícia. Eu fiz vários vídeos aqui, por meio do qual, segurado após a consulta da avaliação por incapacidade, acessava o sistema e corrigia eventuais erros. Para você que fez a perícia médica do INSS, não saiu a resposta no mesmo dia, às 21 horas, às 9 horas da noite, corre e entre em contato com o INSS através do telefone 135 para ver se você tem que fazer algum acerto pós-perícia, trazer alguma informação que possa estar divergente, que possa estar confusa dentro do INSS, tais como apresentar documentos, carteira de trabalho, carnês de contribuição, algo que o INSS esteja pedindo. Mas calma, você não vai adivinhar nada, você não tem bola de cristal, você vai ligar no número 135. Se não tiver a resposta, você vai perguntar para o atendente do INSS o porquê da resposta da sua perícia médica não ter saído e ele vai informar para você quais os documentos que estão faltando. Para juntar esses documentos em casa, basta você usar o aplicativo Meu INSS através de uma fotografia e seguir o passo a passo. Para você que tem mais dificuldade com a internet, orientação é que você agende a entrega de documentos pessoalmente no INSS. Esse é o acerto pós-perícia. Um dos grandes problemas dos médicos não poderem identificar agora, nesse momento, em 2022, por exemplo, se é um acidente ou uma doença que venha do trabalho, um problema ocupacional, um acidente de trabalho, são as vantagens e desvantagens do trabalhador. Você tem que entender, vou explicar isso para vocês daqui a pouco. A entidade que representa os médicos peritos diz que o erro faz com que as perícias fiquem sem validade, ou seja, elas tornem-se nulas, o que representa um equívoco, um desperdício de verbas públicas, de jogar dinheiro fora. Então, lá em 2021, foi necessário as pessoas fazerem um acerto pós-perícia. Agora, em 2022, o INSS afirma que já corrigiu esses erros. Mas eu peço que vocês fiquem atentos pelo seguinte, para quem passou pela perícia do INSS recentemente, entre os dias 8 de janeiro de 2022 e 9 de janeiro de 2022, advogados orientam, recomendam, atenção ao aviso de negativa, indeferimento, que traz informações aos quais o trabalhador deve ficar atento. Se é negativa ou for por questões de dentro do INSS, questões administrativas, como falta de pagamento de INSS, falta de qualidade do segurado, isso estará informado no relatório do médico. Lembrando que hoje, através do aplicativo ou site meu INSS, você tem acesso à sua perícia médica na íntegra, se for o caso, é um serviço novo, que está funcionando desde 2021, onde você pode acessar, portanto, a sua perícia médica, para ter essas informações. Sobre o problema que você deve ficar atento, que os médicos não conseguiam informar, se era uma doença ou acidente que veio do trabalho, outro dado importante aí, é o tipo do benefício. Fique atento, um benefício B31, o auxílio de doença comum, e também tem o B91, auxílio de doença acidentário, quando o afastamento tem relação com o trabalho, exercido pelo segurado. Se a avaliação do segurado, seu benefício não saiu como correto, o ideal é pedir uma revisão. Mas por que pedir uma revisão, se a pessoa está recebendo benefício? Devido às vantagens. Quando você recebe um B31, auxílio de doença comum, que é o benefício por incapacidade temporária, você, durante o tempo que vai ficar afastado, para se recuperar, o empregador, o patrão, não tem a obrigação de recolher o seu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. E mais, assim que você volta do serviço, você pode ser demitido sem justa causa, não existe estabilidade do emprego. São alguns, alguns dos exemplos que eu dou de vantagens aqui. Então, para quem teve o benefício B91, auxílio de doença acidentário, além de ter benefícios como o depósito do FGTS durante o tempo que fica afastado, assim que retorna para a sua atividade de trabalho na empresa, tem a estabilidade do emprego garantido por um ano. São 12 meses em que o patrão, o empregador, não pode mandar você embora. Além disso, você, obrigatoriamente, pode ser reabilitado, passar por outra função da empresa. E mais, se tiver alguma sequela, mesmo que você voltar à sua atividade de trabalho, diferente daquela que você fazia antes da doença ou acidente, essa sequela, se você pedir junto ao INSS uma perícia médica, tiver o laudo do médico avaliando quantos por cento aí você perdeu da sua capacidade para o trabalho, você pode ter direito a uma indenização de meio salário que você vai receber até o dia que você aposentar, e pode continuar trabalhando registrado ou pagando INSS. Chama-se auxílio acidente, diferente de auxílio doença acidentário. Você recebe durante um tempo até se recuperar, o auxílio acidente, ele não é um benefício do INSS, é uma indenização no valor de meio salário. Então, são várias as vantagens para quem recebe o auxílio acidentário, e os médicos não puderam comunicar qual tipo de benefício durante esse erro. No pedido de reavaliação que você deve fazer, que é feito no site do INSS ou no aplicativo Meu INSS, advogados orientam e recomendam que, ainda que o segurado inclua o Código Internacional da Doença, o seu CID, então se não tiver essa informação, você pede a revisão e junta o seu atestado médico com o Código Internacional da Doença, o CID, informação que deve constar no atestado médico, e também, é claro, a informação, o KINAI da empresa, que você viu, que é a classificação de atividades econômicas da empresa, que você encontra, ali no, é possível conseguir esse código a partir do CNPJ da empresa, no site da Receita Federal. Eu vou deixar aqui o site da Receita Federal na descrição do vídeo para vocês consultarem, mas você também pode conseguir essas informações junto ao RH da empresa, ou escritório de representação da empresa na parte de contabilidade. Segundo informações do INSS, esse problema foi corrigido, mas não custa nada você constatar. teve um ato de indignação dos médicos peritos federais, uma nota publicada na semana passada no site da Associação Nacional de Médicos Peritos, que disse que vai enviar também documentos, ofícios para a Justiça, para o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, para que sejam apurados atos de ingerência praticados pelo antigo presidente do INSS, que foi incapaz de corrigir esse erro sistêmico durante o período que esteve à frente da autarquia. Resumindo, o ex-presidente do INSS não conseguiu corrigir esse erro, e o ex-presidente do INSS continua dentro do INSS, em outra função, mas continua. A questão aqui é que vale a pena você conferir, você que fez perícia, eu vou repetir aqui, entre 8 de janeiro de 2022 e 9 de janeiro de 2022, para ver se foi a classificação certa, se foi para o ex-presidente de trabalho ou não, se está correto, e como eu disse no site do aplicativo do INSS, é possível você baixar sua perícia médica. Segundo informações do INSS, não precisa se preocupar, foi corrigido o erro, não vai acontecer mais, nós vamos continuar ligados aqui, acompanhando, para trazer informações para vocês, corra atrás dos seus direitos. Caso de dúvida, procure um advogado especialista. Muito obrigado pela sua participação, quero agradecer a todos que acompanham os vídeos do canal. Quantas vezes for necessário, eu volto a falar desse assunto, basta as pessoas deixarem suas dúvidas aqui nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho